A BCZ se sentindo parte responsável pela produção de carne com qualidade e sustentabilidade no Brasil e aí por extensão a gente pode pensar em toda a faixa intertropical do globo, porque a genética zebuína acaba sendo a base de sustentação e de viabilidade de produzir carne. Ela concebeu um projeto que nós estamos denominando Carne de Qualidade, zebu. E nesse projeto a ideia é reunir todas as recomendações técnicas para atingir o objetivo de produzir carne com qualidade e com viabilidade financeira e também com sustentabilidade em termos ambientais. Nós vamos participar desse projeto, bezerros, na entrada da prova de 6 a 8 meses de idade. Esses bezerros precisam ter avaliação genética positiva até a deca 2 na característica de peso ou sobreano e no máximo deca 4 para as características de carcaça, área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea e também P8. Esses bezerros vão ser recriados da desmama até o sobreano a pasto, tendo suplementação no período seco de acordo com as recomendações técnicas e depois eles entram num confinamento, na parte de confinamento. Nesse confinamento nós vamos medir a eficiência alimentar através do uso de instrumentação eletrônica, porque a gente quer medir a eficiência alimentar desse grupo de animais. Serão 100 animais nessa primeira fase do projeto que vão contemplar a raça Nelore. E nos anos seguintes nós vamos contemplar todas as raças ebuínas. Ao final da fase de confinamento, esses animais vão passar por um abate técnico, vão ser conduzidos por técnicos especializados da área. E aí nós vamos medir todo o processo, não só a parte biológica, de crescimento, de eficiência, mas também a parte de custo. O que a gente pretende com isso? Mostrar o custo de produção, digamos, de uma rouba de carne, produzida num sistema que possa ser replicável em outras propriedades, que sejam viáveis, mas que adotem uma genética zebuína de qualidade, tanto que nós vamos trabalhar somente com animais puros de origem. E aí um ponto interessante é que a BCZ está arcando com todos os custos do projeto, da parte, digamos, de formação de pastagem, manejo dos animais, mão de obra qualificada, a parte de arraçoamento, a parte de equipamentos eletrônicos para mensuração de eficiência alimentar, mas ela conta com a participação do criador doando um bezerro ou dois bezerros que atendam às qualificações técnicas. Nós divulgamos o projeto na semana passada, já enviamos as listas dos animais pré-qualificados para os criadores e tivemos, estamos tendo um retorno muito, muito positivo. Então a gente espera poder levar aos produtores, eu não diria uma receita, né, de como produzir carne, mas que usando técnicas e informações de qualidade é possível produzir carne com eficiência e com qualidade nas nossas condições tropicais.